A senhora do mar, Alex, vai passar mais uma vez pelo pesadelo de encontrar Manuel. Ao lado de Paula, ele dorme profundamente. Vê-se que está a ter um sonho agitado. Neste, o carrinho da bebê Júlia está junto a uns fardos de palha. Alex entra estranho ao carrinho estar sozinho. Ouve-se o ruído de alguém a trabalhar. O vilão avança cauteloso. Aproxima-se do carrinho da bebê. Vai espreitar para dentro desde quando, nesse momento, Manuel aparece atrás dele. Tem uma pedra vulcânica na mão. Alex continua a olhar para a filha, com uma expressão de ternura, mas quando houve um espaço atrás de si não tem tempo para reagir, pois o irmão de Artur bate-lhe na nuca, matando-o. Nesse momento, o ex-marido de Joana acorda sobressaltado e ofegante. Senta-se na cama a tentar respirar. O seu olhar é de pânico. Paula acorda com a sua agitação e faz-lhe um carinho para o acalmar. Apoio de Joana acorda com a sua agitação e faz-lhe um carinho para a sua agitação. Apoio de Joana acorda com a sua agitação e faz-lhe um carinho para a sua agitação e faz-lhe um carinho para a sua agitação. Obrigado.